A Igreja Católica celebra este domingo o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, uma celebração que este ano coincide com uma nova crise migratória na Europa, o tema que levou o Papa a reunir-se em Marseilla com bispos do Mediterrâneo e do Médio Oriente. Num voo de regresso a Roma, Francisco voltou a criticar os governos com políticas anti-imigração. As palavras do Papa não têm estado em sintonia com as políticas migratórias de muitos estados europeus, mesmo não conotados com a ultradireita, como a França, recentemente criticada pela recusa em receber migrantes chegados a Lampedusa. A Igreja Católica